Aqui Copacabana lotada, são meio-dia do dia 7 de setembro de 2021, aqui numa transversal de Copacabana E aqui ó, movimento enorme, gente chegando, gente transitando, infelizmente as lixeiras lotadas Então o povo tenta colocar tudo na lixeira, o povo ordeiro, patriota, que respeita a polícia, que tira fotos policiais Que cumprimenta, que agradece, mas às vezes não consegue fazer toda a parte, pois as lixeiras estão lotadas Mesmo assim será um ato pacífico, ordeiro, sem confusão e sem lixo dentro do possível Brasil acima de tudo, Deus acima de todos